Esta concepção da pessoa só ser cristã, se está dentro da igreja, está com os dias contados porque nós vamos denunciar esta pregação fraudulenta diz o evangelho revelado a Paulo e pregado nos meus lábios que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo estando aqui ou fora, tu sempre fosse de Deus sempre se a igreja de pedra levantado por homem pudesse ser o agente de Deus nesta terra o agente de Deus nesta terra disse a sua última palavra lá ele disse, está consumado foi o agente de Deus o mediador entre Deus e os homens disse lá naquele madeiro está consumado, está pronto, está feito então eles usam a lei de Moisés para escravizar a teologia da religião evangélica está pautada na lei de Moisés e é por isso que os senhores quando entravam a teologia a teologia a teologia Obrigado.